Nós temos 26 letras, mas por que aprender o alfabeto? Porque nós temos diversas situações em que você tem de soletrar letra por letra, ou do seu nome, ou do nome de uma rua, e se você não souber soletrar as letras, você pode ficar com um pouquinho de dificuldade. Então vamos uma por uma. Esse é o alfabeto da língua portuguesa, muito fácil. Assim que eu falar, vocês devem repetir depois de mim. Tudo bem? Vamos iniciar. A B C D E S G H I J J K L M N O P Q E R R S T U V W X Y Z Nós temos três letras que já estão consagradas no nosso alfabeto, que é o K, que é o K, o W e o Y. Elas já fazem parte do nosso alfabeto. Mas, principalmente para nomes próprios, nomes de pessoas, para abreviaturas de algumas siglas, por exemplo, quilômetro, K, N. Então, nós devemos aprender bem, soletrar as letras, para vocês não terem dificuldade. Tchau, tchau, tchau.